Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Bom, rapaziada, vamos aqui para o vídeo aqui agora, a nossa entrada no ambas marcas vai ser aqui, no minuto 41, opa, aqui vai ser na Euro 41, pela minha análise aqui vai bater em ambas marcas, tá? Essa análise é baseada em 4 tiros, então 41, 44, 47, 50. Você precisa de um site de análise para fazer isso aqui, para fazer esse estudo, eu vou deixar aqui na descrição esse site aqui, que é o que eu uso, eu vou para, vamos desde o começo aqui para vocês verem a carinha dele, então aqui é a cara dele, esse vai vir horários, multi horários, eu vou selecionar o modo compacto, que é para você, para a gente conseguir ver as 4 ligas, beleza? O nosso resultado base vai ser 1 a 1, então depois que a gente achar 1 a 1, a gente vai fazer 4 tiros em cima, tá vendo? No minuto 41, 44, 47 e 50, fechou? Eu dei uma análise aqui, nas últimas 12 horas, eu não sei precisar quantas entradas tem aqui, mas eu só achei 2 heads e não são em sequência, né? Porque às vezes tem gente que gosta de fazer na sequência. Então, porra, bate muito, tá batendo muito, ó, vou pegar algum outro exemplo aqui, ó, a green bateu ou ambas, aqui bateu ambas, aqui bateu ambas, aqui bateu na terceira, aqui bateu na primeira, enfim, ó, aqui bateu uns 5 mais, enfim, tem batido bastante, mas como qualquer estratégia, ela não é prova de head, beleza? Bom, vamos lá para o jogo aqui agora. O nosso jogo é o 41, como eu falei, então ainda faltam 4 minutos, eu vou pausar aqui, e a hora que o jogo for começar, eu volto para a gente assistir e ver na prática se está rolando ou não, fechou? Até daqui a pouquinho. 3 segundos aí para vocês e eu já volto. Bom, galera, faltam segundos aí para o jogo começar, então vamos assistir o jogo junto, ver se a gente pega o nosso green. Lembrando que esse padrão aqui, ele serve para qualquer site de análise, tá? Qualquer site de análise que você consiga selecionar, do jeito que eu mostrei, ele serve, não precisa ser necessariamente esse que eu uso, mas pode ser esse que eu uso, que é mais fácil. É muito prático esse site, e se eu não me engano, é um dos mais baratos aí do mercado, ou mais barato, fechou? Vamos assistir o jogo aqui. Finlândia e Suíça. Lembrando também, né, não existe técnica à prova de red, então se eventualmente vier um red, faz parte da vida do apostador. Eu não vou pausar o vídeo, não vou... não vou pausar o vídeo, agora ele vai direto até esses próximos 4 jogos aí, para a gente assistir e entender. Só como curiosidade, o jogo anterior bateu ambas, foi 1x1, França e Macedônia do Norte. Esse jogo não está muito para a gente, não, mas nunca se sabe, né? Finlândia e Suíça. É, esse jogo vai ser 0x0, no máximo 1x0. Bom, falta um minuto e meio. Vamos dar uma olhada aqui no site, enquanto isso. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui bateu, aqui 1, 2, 3, 4, bateu na última. Aqui bateu, vamos ver. Aqui bateu, tá. Aqui bateu na segunda. Então, cara, é uma entrada que tem muito, muito valor, viu? Pelo que eu estou vendo aqui, ó, esse padrão também bate bastante, um over 2,5, tá? Acho que dá para usar tanto para ambas como 2,5. Vamos acompanhar nossos jogos aqui para a gente ver. Então, vamos lá. Falta. Ah, eu acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp. Inclusive, eu tenho, eu não estou com ele aberto aqui, mas tem um grupo VIP de máximas, que ele está saindo R$35,00 por ano. R$35,00 por ano, tá? Eu vou deixar as informações dele aqui na descrição do vídeo. De repente, se você se interessar, você me chama aqui no WhatsApp, que o Romário acabou de me chamar aqui. E aí, eu lembrei, não ia falar disso no vídeo, eu acabei lembrando aqui. Mas vamos lá. Vamos lá, Betis. Libera esse ambas aí para o vídeo não ficar tão longo. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Começou o nosso jogo. Rússia e França. Ô, Betis, só porque a gente está gravando, ajuda a nós. Ajuda a nós. Salva a nós. Será que vai virar 0x0? 0x0. Uh, quanto é que foi o nosso último? Foi 0x0 o último jogo também, né? Foi 0x0, Francisco Fernandes e Suiz. É, esse também está com uma carinha de 0x0 absurda. 2x0, o próximo é capaz de ela soltar tudo. Deixa eu responder o cara aqui enquanto isso. Respondeu o brother. Enquanto a gente acompanha os jogos. Cadê aqui a notificação? 1x0 para a França. 1x0 para a França. Beleza. Vamos para a nossa terceira entrada. Vamos para a nossa terceira entrada. Vamos para a nossa terceira entrada. Está em maio. Será que a gente vai tomar um head aqui no canal, velho, ao vivo? Aí é osso, hein? Aí é osso, hein, titia? Ah, beleza. Vou dar a Eslováquia, mano. Pô, a Inglaterra vai ajudar a nós, né? A linha está bem embaixo. Eu vou assistir esse jogo, eu acho que vai bater, com alguma certeza, né? Vai bater um over 2,5. Foi o que eu falei para vocês, bate bastante também, né? Over 2,5 e o ambas. Apesar da estratégia se eu voltara para ambas, eu acho que vai bater um over 2,5 também nesse caso aqui. Vamos assistir esse jogo até o final. Uh! Será que a gente ia morrer no ambas? Vamos ver. O que eu estudei mais foi o ambas, né? O over 2,5. Acabei não vendo direitinho nessa função aqui. Mas bateu também, né? Um over 3,5, será? O governo pegou. Bom, rapaziada, é isso, né? Deu para entender, a gente fez a entrada aqui. É... É isso. Se inscreveu aqui no canal. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau.